Câmeras de segurança flagraram um acidente inusitado no estado americano da Flórida. O carro branco vem na contramão em alta velocidade e quase bate no carro preto. Mesmo assim, a motorista não reduz a velocidade e acerta a traseira de um terceiro veículo, que estava parado. O carro atingido invade um hotel e vai parar dentro da piscina. A motorista atrapalhada sofreu ferimentos leves. Veja de novo o momento em que o carro invade a piscina do hotel. Ainda não se sabe por que ela dirigia na contramão.